salve salve rapaziada mais um videozão daquele jeito modelão que vocês conhecem não é porque é bis que não vive tá ligado que nem os outros falam é porque você não sabe tocar rapaz é pressão mundial o povo assim rapaz era para mim vir por aqui não passar pela ali ali bem na esquina vou dar esse mole não é de passar por eles lá não e aí e aí e aí que andar ligeiro rapaziada na atividade tá ligado né você vê que de bis rapaziada é bem de boa tá ligado os cara nem passa nem olha aquele jeitão modelão rapaziada a bisinha tá jogada rapaziada andando só com a start mano e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu não ensinei a vocês já Bora com nós minha filha Um embaixo Abriu é tchau Vem não que você não aguenta É o famoso chora-filha Repa toda vez que eu falo isso rapaziada Só lembro do Rodrigo Ele que falava isso tá ligado As vezes a ficha não cai Rapaziada Você vê um parceiro seu tá ligado É inacreditável rapaziada Vou falar pra vocês Que até hoje a ficha não cai E não caiu Parece que só foi um pesadeiro Tá ligado Ele vai aparecer pra mandar um vídeo Mas É complicado rapaziada É É É É É Rapaziada Rapaziada É Eu nem sabia da existência do Rodrigo Ele comentou lá Eu vi o canal verificado Ele tinha acabado Ele tinha acabado de bater 100 mil rapaziada Acabado de bater 100 mil mesmo Foi em torno do Meado pro fim de 2022 Ele deu um salve Foi que a gente começou a se seguir Trocar trocar um papo É É inacreditável rapaziada É a coisa que ele mais me falava rapaziada Pode Pra vocês verem A coisa que ele mais falava mano Foca nesse conteúdo da Sabiz mano Sabiz aí é um conteúdo diferenciado A galera gosta A galera se amarrou Foca nisso mano Isso ele me falando rapaziada Isso ele Se olhar no meu Insta lá No direct das antigas Vai tá lá Foca Foca nesse Nesse conteúdo aí mano Só você que traz Pá Você tem futuro Rapaziada Eu tinha uns 2 mil inscritos mano Uns 2 mil Não tinha mais que isso não Estourando 3 E hoje nós tá aqui com ela Então vai levar você com nós Daquele jeito Dá no coração Só quem é fã do cara rapaziada Que chegou até Até esse momento do vídeo Deixa uma frase Que ele sempre falava abaixo aí rapaziada Vocês me perguntar aqui Vem um monte na mente aqui rapaziada Além de amigo ali era Minha inspiração tá ligado Vamo de marcha meus parceirinhos Vamo de marcha 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é nóis, família. Tamo junto. Valeu, falou e fui daquele jeitão. Fora de mate, vamos pra cima.